Apaixonados e apaixonadas por futebol, sejam todos muito bem-vindos, torcida Comebol TV, muito boa noite, Mineirão, Belo Horizonte, este será o palco do espetáculo. Vale vaga nas semifinais da Copa Libertadores, 19 graus a temperatura, 63%, a umidade relativa do ar, velocidade do vento de 10 km por hora. Tudo isso define um clima agradável e um clima agradável que promete ser um clima quente, afinal de contas, 529 dias depois, a nação, a massa atleticana, o galão da massa, reencontra o seu time e o time reencontra a sua torcida. Aí as duas equipes já devidamente posicionadas, sobe o som, sinta o clima, a energia do Mineirão. A torcida atleticana que não para de cantar um minuto, sempre importante lembrar, 30% da capacidade do público foi liberada hoje, então são pouco mais de 16 mil torcedores. A pinta e a ponta, agora é para valer, valer vaga nas semifinais. Aí Hulk, vamos lá Hulk, fez a passagem, olha o Vargas, chegou, invadiu, bateu, defendeu o Armani. Era o Galo chegando pela primeira vez. Vem de novo o Galo, o Savarino abrindo na direita com o Zarate, o Zarate e o Savarino. Boa troca de passes, olha o Galo, levantamento feito, olha o toque de cabeça, ela passa lambendo a trave direita e não entra. Se desespera o torcedor atleticano, se desespera a Vargas, se desespera a Cuca. A bola lambia o travessão, lambia o poste direito. Vem de novo o Galo, vamos lá Atlético, vem de novo o Galo. Olha o passe a passe bom, olha o cruzamento feito, pode ser a chance no Galo, Armani. A definição não foi legal do Zarate. Olha o Antilere, cruzamento perigoso, toque de cabeça, Everson. Vem chegando pela direita, foi para a pedalada, Hulk invadiu a área, mas é esse jogo. Lançamento por elevação, bem. Tem liberdade, Álvares para fazer o cruzamento, rolou para trás, a bola perigosa, Everson defendeu. Um arremate venenoso de Matias Soares. E uma grande defesa do Everson. Vem o Hulk para a pedalada, para cima na marcação do Maidana, limpa bem. Cruzamento perfeito, golaço, 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 do Atlético. Pode pendurar no quadro, é obra de arte. Olha o River aí, é o que a gente está dizendo, chegando a perigosa. Everson espetacular. Álvares teve a grande chance para o River Plate. Olha que passe do Matias Soares. Sabarino, serviu para o Hulk, o que chegou, dominou, deu tapa, mais um golaço. Gol! Do Atlético! Hulk! Hulk, na marca dos 34 minutos, o River era melhor, mas a história do 3 contra 3 estava sendo um banho do ataque do Atlético, vem de novo o Galo, partindo para cima, olha o Hulk, pode ser o terceiro agora, para o Vargas, a bola esticada, Vargas ganhou, tentou, Armandes sai do gol e pega, vem chegando o River, com arremate de um, já bola vai para fora, Andilere, levantamento feito no meio da área, o toque de cabeça, a bola perigosa, chegando por trás da marcação, viu o desvio do Martins, e com 47,25, a pita e a ponta, Roberto Tobar do Chile, fim de papo, fim do primeiro tempo no Mineirão, a pita e a ponta, Roberto Tobar, agora é para valer, olha o passe, para o Vargas, tem a chance, saiu, Armani do gol para fazer a defesa, Soares recebendo de novo, bate direto para o gol, Everson, e vem o Galo, chegando de novo, com o Hulk, na velocidade, invadiu a área, cortou para o meio, rolou, olha o terceiro, olha o terceiro, para fora, vem Savarino, levantamento, bola vem, no meio do área, o toque de cabeça, tentou a chance com o Zaratio, a sobra ainda é do Galo, abertura feita, Savarino se esforça, vai conseguir chegar, cruza, olha o terceiro, Gol, 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 do Atlético, dele de novo, Lançamento feito, inteligente deixou, Hulk chegou, olha o quarto pintando, a bola vai para fora, me deu a impressão que o Hulk não estava em condição legal, Não, acho que o Bandeirinha já levantou ali, Olha a chegada, a batida de longe, é Everson, E a queimar roupa em dois tempos, saiu da defesa, Vem de Alacruz, na batida direta para o gol, Everson, Sensacional, Atlético Mineiro de Palmeiras, A P.T. a ponta, Roberto Tobar do Chile, Não se esqueçam do vídeo e se inscrevam no canal, Tchau, 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 tchau.